Alô, gente, boa noite. Estamos chegando com o nosso programa nesta quinta, temperatura baixa. O inverno chegou, a friaca chegou, não adianta reclamar. Estamos no inverno, é assim a vida. Comigo a presença aqui do secretário de obras, Adriano Santos. Tudo bem, Adriano? Boa noite, Antônio Pedro. Como é que está a vida? Estou tranquilo. Tranquilo? Está certo. Vamos com uma musiquinha para a Camões, programa, e logo depois eu converso com o secretário de obras sobre vários assuntos, sobre o abastecimento dos serviços básicos de Bahiaí, já que todo o Brasil tem polvorosa, secretário. Falta gás de cozinha, falta óleo, está faltando alimentos. Então, a situação real de Bahiaí com o secretário de obras, já já. A música é chegando e eu volto já. Boa noite, Senhor. Muito gosto, meu nome é José. Boa noite, partition. A Band angels, Gostou, Eu que dude um instante se iria a vir E você se perguntará agora Que eu faço aqui Hace um ano e quase três meses Min mãe morreu E antes de irse ao céu com Deus Uma carta me deu Em ela seu nome escreveu Encerrado com um coração Minho, assim o encontrarás Toma na direção Papá, hoje eu venido até aqui Porque quero ouvir De sua boca a sua versão Papá, não quero me molestar, papá E não vai a pensar jamais Que algo vengo a reclamar Eu só quero conhecer a minha paz Eu só quero conhecer a minha paz E com todo carinho e respeito Uma história quase real Ai, cosita E lhe conto que a este momento Sempre lo soñé E mil vezes sua voz e sua cara Eu me imagine Aqui estou parado frente a você Com a história, medo e um papel E deseo abraçá-lo e sentir-lo por primeira vez Papá, hoje eu venido até aqui Porque quero ouvir De sua boca a sua versão Papá, não quero me molestar, papá E não vai a pensar jamais Que algo vengo a reclamar Eu só quero conhecer a minha paz Eu só quero conhecer-lo mais Papá, não quero conhecer-lo mais Hoje eu venido até aqui Porque quero ouvir De sua boca a sua versão E mamá, eu não vim a juzgar, papá Seguro motivos tendrá Eu não saberei perdonar Queria só conhecer a minha paz De aqui em adelante Deus sabrá Ei, vestir-se com elegância Importante Agora o Gaúcho e a prenda Sabe, decore e salteado A casa mais completa do ramo Casa do Gaúcho Ferragem Murilo A tradicional na cidade Na Canabarro Passando a Sinaleira Onde você vai encontrar Melhor em ferragem Melhor de construção Acessórios Ferragem Murilo Tem mais, pessoal Olha aqui, ó Tem a número 2 Ferragem Murilo Material de construção Na Reverbel Com a Chico Correia Duas Ferragi Murilo Para melhor atender na cidade Avenida Artigas Número 30 O Shopping da Carnes Aqui na fronteira Comercial de Carnes Berlim Carnes de excelente qualidade Atendimento E produtos Visite o Shopping da Carnes Aqui na fronteira Comercial Berlim Aquele chimarrão gostoso Tem que ser Com erva mate fole Nós encontramos ali Ali Lá Em todos os lugares Erva mate fole Aquele chimarrão Inigualável A elegância Somente elas Os homens Tem que vestir-se Com elegância E vou dar uma ideia Para você Chegou Murilo Moda Masculina O Murilo Cavalheiros Naduque Com a Canabarro Bem na esquina As últimas tendências Para o homem Vestir-se Com elegância Murilo Moda Masculina Chegou Para ficar Armazém da Arte Que lugar bacana Aconchegante Naduque Em frente A Igreja Metodista Armazém da Arte Telefone 3423 6283 Papéis e guardanapos Para decupagem Lâminas Para todos os quadros E revistas Peças e recortes Em letras Em MDF Telas de algodão Para pinturas A óleo E bastidores Pedrarias Para bordados Em chinelas E outros E tem mais No Armazém da Arte Aulas de pinturas Decorativas Pinturas em tecido Costura E outros Armazém da Arte Telefone 3423 6283 A Madeireira E Ferragem Nistron São 39 anos Eu sou lado No momento da reforma Do sonho Da casa própria Sempre com as últimas Tendências No construir Do reformar Pessoal A Nistron Em novo local Um shogun Ampo São 1800 metros Quadrados De puro prazer Novidade Atendimento Produtos de qualidade Estacionamento privativo Para mais de 50 carros Na reforma Na construção Na melhoria Da sua casa Sempre ao seu lado Há quase 4 décadas Ferragem A Madeireira Nistron Uruguai Se juega A Copa Mundial De la FIFA Rusia 2018 E em Artigas Televisão Tendrás Los partidos De la Celeste En vivo E para que No te pierdas Ningún detalle Por primeira vez En HD Vas a vivir Momentos emocionantes Con el relato De Gerardo Zucotti Y los comentarios De Leonardo Rodríguez Viernes 15 de junio Egipto Uruguay Miércoles 20 de junio Uruguay Arabia Saudita Y lunes 25 de junio Uruguay Rusia Copa Mundial De la FIFA Rusia 2018 En Artigas TV El Mundial De Todos Viu só o secretário De Obras Vai ter Cavani Suárez Aqui na TV Artigas Que tu acha Cavani Suárez Não é mole É um Duplo de ataque Forte Na Copa do Mundo Que marca gol Ah eles fazem gol Sabe que ontem Você viu aqui no programa O vereador Jefferson Pires E o vereador Arminio Alminio Estava numa gripe Falta de álcool Puxa né Passou a gripe Estou numa gripe Terrível Acho que é falta de álcool Limão com mel Limão com mel Sem misturar né Sem misturar Meu amigo Cavani Suárez Nesse Copa do Mundo Seleção do Uruguai É uma seleção forte A seleção já provou Que é forte Tem uma dupla de ataque Que faz gol Tem uma zaga boa Uma zaga boa Uma zaga firme É um time Propício a chegar Nas cabeças Juntamente com o Brasil Verdade Meu amigo É o seguinte Entre outros assuntos Que nós vamos conversar hoje Nosso programa é tema livre A gente vai que vai Fala em futebol Fala aqui Puxa de lá Puxa de lá Hoje nós temos O Brasil vive Uma situação atípica A que salta do dólar Pela fragilidade Da economia brasileira A economia frágil Uma economia emergente E subiu o dólar Evidentemente O barril de petróleo Tem a cotação mundial E sofreu aí Evidentemente Nas bombas de combustível Em todo o país E os caminhoneiros Evidentemente São os que sofreram mais E a comunidade também A comunidade brasileira Evidentemente Está sofrendo Com desabastecimento Como é que está A situação Aqui na cidade? Isso aí é um Eu acho que todo mundo Hoje apoia Essa parada aí Infelizmente O Brasil Não passa Por um bom momento Na administração pública E talvez O nosso presidente Que não Tenha que olhar Com outros olhos Não descontar No povo brasileiro Desmerecidamente Desmerecidamente Os trabalhadores Trabalhadores E todo mundo Investidor Empresário Que trabalha E eu acho que Quem está pagando Muito caro A conta É nós A população brasileira Acho que Com razão Devem parar Esses trabalhadores aí E Para o governo Ver que o pessoal Não é trouxa Não é idiota Essa corrupção Tomou conta E querem descontar No povo Eu acho Muito justa A paralisação E Como todos os municípios Aqui da fronteira oeste Que a gente tem contato Estão sofrendo Hoje Não chega alimentação Gás Combustível É Quaraí também está sofrendo Postos de gasolina É A notícia Que tem somente Dois postos Com gasolina No momento São dois postos Que estão com combustível E a tendência É se seguir A greve Que a princípio Segue Que irá acabar Tinha postos ali Com dois Três mil litros De combustível Quaraí ainda vai Ficar um pouco assim Porque no momento Que acabar o combustível Em Quaraí O pessoal vai recorrer Aos postos De combustível De Artigas Com certeza Tem umas Tensidades aí Como Alegreta E outras Que não tem Esse recurso Que Vão sofrer Com essa consequência Ninguém gostaria De estar sofrendo Com essa consequência Falta de alimento Falta de tudo Mas eu acho Que o povo brasileiro Acordou Acordou E está mostrando Para os nossos governantes Lá Que não sermos idiotas E não sermos trouxas Para estar pagando A conta deles É verdade Sabe de uma coisa Que está vindo hoje E liguei A Globo News Está passando Uma matéria Que tem setores Que estão Começando a apoiar Literalmente Esse movimento Como Porto de Santos Tem navios Que não estão deixando Atracar No posto No porto Navios Para exportação Também notícias Que motoqueiros Estão começando Entrar em movimento Daqui a pouquinho Vai ser os taxistas Vai ser os ônibus O Brasil vai parar O Brasil vai parar E o governo Tem que tomar uma solução Ontem Teve um país Eu não lembro se é Inglaterra Eu estava olhando O pessoal parou Por poucas horas Lá Mas parou todo mundo França Na França E foi assim Foi É para mostrar Entendeu Eu acho que o povo Está se dando Enquanto O povo acordou Eu não entendo Muitas pessoas Pararam Quando era o governo Do Lula e da Dilma Batendo panela E hoje eu não vejo Ninguém E tu vê tudo O que subiu E agora eu acho Que o pessoal acordou E a paralisação Se tiver que parar Todo mundo Que pare Todo mundo Não prejudicando ninguém Não 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 quebrando as coisas Não fazendo Uma paralisação Tranquila Eu acho que vale a pena Vale E acredito que o governo Vai tomar a providência E vai deixar os preços Justos Para todo mundo Para os trabalhadores Do nosso Brasil Quem está pagando Por essa irresponsabilidade Do governo Olha só A Santa Clara Que é uma empresa Da grande Porto Alegre No ramo de laticínios 30 mil litros de leite Somente hoje à tarde Colocado lá A empresa A GM A GM Está sem peças Não tem peças Quer dizer Vai ter que dar folga Para os funcionários Isso aí E um efeito cascata Efeito cascata Não é questão da alimentação Mas o setor produtivo Do país Está pagando E lamentavelmente O país Ficou na mão Do caminhão negro Hoje A via férrea Inexiste No país Hoje em dia Então estão na mão Do caminhão negro Só uma coisa Eu vi um depoimento Do profissional E do volante Que ele estava Trazendo madeira Do Amapá Amapá Nem sei Amapá Para Trazendo madeira Para a fronteira Para Alegrete Aí ele Negociou Com a madeira De Alegrete Que ia trazer Tantos metros Curos Quando ele Entrou Saindo do estado Subiu O diesel De lá Que Subiu Três Vezes E o preço Do frete O mesmo Quer dizer O cara vai perder Dinheiro Quer dizer Aí não tem Planejamento Tem todo um custo Para um caminhoneiro Entendeu E acredito Que não seja Só na parte Não é Ficou na mão Do caminhoneiro O caminhoneiro É um trabalhador Como qualquer outro Se o Antônio Pena Não vinha fazer o programa E não levar a notícia Para o pessoal Como que o pessoal Vai saber Se todo mundo parasse Parasse em rádio Tudo Ia ser um caos Entendeu Muitas vezes Tu vê a TV Globo Ali mostrando Apenas o que eles Querem mostrar Tem que mostrar A realidade O que interessa O que o governo Talvez patrocine Para mostrar E o que não Tem que ser tomada Uma atitude Eu acho que Toda a população Que está sofrendo Que não é Nenhum Deve apoiar Essa paralisação Sabe de uma coisa Que é toda a questão Toda a questão Já é em todo o imposto Imposto Quer dizer O imposto hoje Tu vai comer uma maçã Ali 70% é imposto E é combustível Também Então o governo Vai ter que dar O quinhão dele Uma pesquisa Saiu Na TV Eu vi Que o brasileiro Trabalha quase De 170 a 200 dias Do ano A pena Para pagar imposto Então Muito imposto Tu inicia Tu trabalha Imagina 200 dias Pagar imposto Depois de 200 dias Tu começa a viver Não existe O país que mais paga imposto Infelizmente É o nosso Então E Tudo bem A presença do secretário De obras Adriano Os setores básicos Lixo Coleta de lixo A questão Digamos assim De ônibus Escolar Para levar as crianças Para a escola Esse serviço básico Já conseguiu afetar Paraí Ou ainda não No momento Hoje A prefeitura A gente está com um novo projeto A gente conseguiu Já está Comprando O diesel Direto No diesel A gente ainda tem um estoque bom Para manter Quantos dias? Capaz que aguente Uma semana Uma semana Uma semana aguente É O único A dificuldade que a gente está tendo É na gasolina Ainda que ela é terceirizada Mas Acredito que isso aí Irá resolver Se Na próxima semana Do combustível A gente não deverá Interromper as aulas Acredito eu Conversava com a secretária Taíla Para saber Os planos As diretrizes da secretaria Não será no combustível Entendeu? Mas amanhã também A prefeitura Estará fazendo Uma paralisação Para apoiar Todos os municípios Do estado Que também estarão fazendo A Sair um É ponto facultativo Em várias Prefeituras Do estado Amanhã Para apoiar A greve A paralisação A favor Que baixem As presas Do combustível No momento ainda Quaraí Só está sendo afetado No combustível Para a população A gasolina É uma das maiores Dificuldades Conversava com alguns Donos de posto Está sendo A gasolina A maior dificuldade Do nosso município E gás de cozinha Sexta-feira Chega Produtos Da SEASA Não vai chegar Não vai chegar Não vai chegar Frutos de óculos Não vai chegar Em país Não vai chegar Talvez chegue De alguma forma Que eu não vou te dizer Não vai chegar Claro Porque amanhã Poderá chegar Sim A tendência É que não chegue Entendeu? Os caras estão fechando Pontos estratégicos Tipo assim Fecharam A transportadora De canoas Que é aqui Manda combustível Para todo o Rio Grande do Sul E está fechada A entrada da SEASA Então a tendência É que não chegue Hoje eles Na SEASA Lá venderam Apenas 30% Do que tinha lá 30% Para eles É prejuízo Só em São Paulo Chega 1.380 caminhões Na SEASA De São Paulo Chegou 300 Eu acho São mil a menos Eu vi hoje Na Deporto Alegre No jornal Os caras venderam 30% Apenas do que eles vendem Isso é prejuízo Para quem trabalha Mas infelizmente Às vezes Para um país acordar Para os governantes acordarem Tem que doer às vezes Tem que doer Não é a melhor forma Mas Entendeu Na verdade A população não precisava Pedir isso aí São coisas Mas Bom Eu vou Um pequeno intervalo comercial E eu retorno já já Com o secretário De obras Eu volto já Alô dona de casa Vamos cozinhar O homem também cozinha Os dois tem que cozinhar Mas tem que ter a mesa Tem que ter da sua cozinha Um arroz Genuinamente Clarense Arroz Pinheita Qualidade em arroz A madeireira e ferragem Nistron São 39 anos Eu sou lado No momento da reforma Do sonho Da casa E com as últimas tendências No construir Do reformar Pessoal A Nistron Em novo local Um shogun amplo São 1.800 metros quadrados De puro prazer Novidade Atendimento Produtos de qualidade Estacionamento privativo Para mais de 50 carros Na reforma Na construção Na melhoria Da sua casa Sempre eu sou lado Há quase 4 décadas Ferragem Madeireira Nistron JB de Castilho 630 Fica Fica Casa do açougueiro Carnes De excelente Qualidade Com os melhores Cortes JB de Castilho 630 Casa do açougueiro Qualidade em carnes Uruguay Se juega La Copa Mundial De la FIFA Rusia 2018 Y en Artigas Televisión Tendrás Los partidos De la Celeste En vivo Y para que no te pierdas Ningún detalle Por primera vez En HD Vas a vivir Momentos emocionantes Con el relato De Gerardo Zucotti Y los comentarios De Leonardo Rodríguez Viernes 15 de junio Egipto Uruguay Miércoles 20 20 de junio Uruguay Arabia Saudita Y lunes 25 de junio Uruguay Rusia Copa Mundial De la FIFA Rusia 2018 En Artigas TV El Mundial de Todos Muito bem Retornamos Vamos lá Gente A gripe está terrível Não adianta Tente tomar uma cachaça Sabia Os caras Eu estou em pedra Fazendo apologia ao álcool Olha o cachaçinha com mel Outro dia Outro dia eu tinha falado Eu acho duas vezes Em cerveja O pessoal depois Porra Para Você só fala em cerveja Os caras são tudo borrastos Lá no canal Menos o Nico O Nico O nosso colega Meu amigo Me contaram que tu fez 4 gols Terça-feira Ele joga no Apolo Viu pessoal É o time de futsal Histórico Que começou em 1969 Com o Apolo 11 Homenagem Vinculado ao pessoal Do antigo cinema Sua Melto Grácia Dona Linda Tito Elias Alemão Pingo Que assiste o programa Meu amigo Tito Falei toda a família E ele joga no Apolo Fez 4 gols Terça-feira 4 4 4 de sorte De sorte Bateu lindo Me contaram Me contaram Que ele só puxa para a canhota É só a canhota que funciona Ele puxa para a canhota Balança aqui Pá pá Todo mundo precisa de uma perna Eu Graças a Deus A minha canhota Eu não posso reclamar dela Mas Você é o goleador? Não, não Não sou o goleador Quase? Quase É Se tudo correr certo A gente vai chegar junto E me contaram que não marca ninguém também Não marca ninguém Só aquela canhota Tônio Pedro Perguntar para o treinador Por que ele me coloca Tem certas coisas assim Às vezes eu falo Para brincar Tu precisa às vezes De sorte E eu não marcando Vou deixar o fixo lá Que ele vai ter que ficar me marcando Tu precisa fazer gol Precisa fazer gol Cada um tem a sua função no time Ele tem um que marca Um que joga Um que arma E o que faz o gol Muitas vezes tem que ter sorte De fazer gol Tem o cara que faz o gol Eu tenho sorte Tenho sorte O Adriano O Adriano Ganhou de quanto? Ganhamos de 5 a 3 Foi um baita jogo E agora O outro jogo Sem final é sexta Amanhã E o Bayern Como é que está? O time da Baixada Jogou bem O Bayern é um time Os quatro times que estão ali São times merecedores Quatro times lutadores O time do Prego A gente jogou Um time Em destaque também O time do Bataclan Um time encaixadinho O Bayern ganhou Mas como a vantagem é mínima Amanhã é vitória Os dois jogos ainda estão abertos De jogo Você decide dentro de quadra Entendeu? Isso é que nem na política Tem gente às vezes que acha Que está bom E gente que está ruim O futebol também Ah vai ganhar o fulano O fulano já ganhou Não é assim Você decide dentro de campo Sabe uma coisa Amanhã vai ter aqui no programa Música ao vivo Vem os rapazes aí Vai ter música gospel Aqui no programa Que bom Já teve música já hoje Já veio o Galinho do Sul Tocando guitarra Veio o Calico Fez um sucesso O Calico veio É Não fala pra eles Que fez um sucesso Segunda vez que ele vinha Ele vai querer cachê O Calico vai querer cachê Não olha Ele tocou aqui Gonzaguinha Bete Carvalho Dudu Nobre Tocou Bota as outras E o cabelo? O cabelo é uma coisa Não mexia Gastou um quilo de gel No banheiro ali Sabia? Gastou um carvadinho O cabelo É assim É charmoso? Charmoso Transformando o programa Toda sexta-feira Vai ter música ao vivo Porque a gente vai trazer o Nico Que o Nico toca no conjunto Deve dizer É baixista É baixista É E vamos trazer ele aqui Pra dar uma enganada Pessoal Não playback Não, não Aqui não tem playback Não tem Não playback Tem que ser ao vivo Se você só mexer com a boca Aí não adianta Meu amigo, é o seguinte Vamos falar sobre trabalho Já falamos Em um momento que vive a cidade Essa apreensão Dessa parização Falamos sobre o futebol E Me conta Quais Como é que está aquela Secretaria de Obras Nossa Secretaria de Obras Não para nunca, né Antônio Pedro Sempre trabalho Várias ações aí Essa semana foi muito boa As atividades de secretaria Várias ações Em vários bairros José de Abreu Celina Martins Várias ruas das cidades Aí que a gente está arrumando A gente conseguiu Está conseguindo botar Em várias ruas Que é uma Aconteção de pó A fresa do asfalto Como eu já tinha Tinha falado Espetáculo, sim Entendeu Em várias ruas Ali é uma aconteção de pó Não é Para durar Vário tempo Mas a gente tenta Fazer da melhor Fora pelo menos Ameniza o barro A poeira Aí para a população Enquanto o município Vai fazendo Vários investimentos De calçamento Mas não há uma condição De calçar todas as ruas Do município Assim Muitas vezes o pessoal cobra Assim Ah, não calçam minha rua Não dão bola Não é que não dê em bola Passou outros governos E já não fizeram Mas o governo Do Que era o prefeito Ricardo do Mar Tenta fazer da melhor forma Não é que a gente esqueceu De bairros Tu não consegue fazer tudo O que já não se fez Anteriormente É isso Se cada um Se cada um tivesse feito Um pouquinho Muitas vezes dá certo Verdade Vai deixar o nosso legado Vai tentar fazer Vai tentar fazer Em todos os bairros Tentar melhorar A qualidade de vida Da nossa população E infraestrutura Da cidade Adriano dos Santos Secretário de Obras Eu postei ontem Que o secretário de obras Estaria no programa hoje Sim E veio duas postagens O pessoal está começando Começando Entrar no nosso jogo É bom que o pessoal Então sei Duas perguntas Uma pergunta É a única rua Que não é calçada Na Vila Kennedy Qual a rua? Aquela rua É Que dá com a doutor Batuca E está Aquela quadra na frente Eu sei Eu não lembro agora Eu sou 80 Máximo de Santos Eu? Pode ser 80 metros Sim Falando O básico Saladeiro Terá investimento No saladeiro O prefeito Já frisou isso aí E o seguinte Sobre saladeiro Tem uma pergunta Pergunta Restauração Do Corredor do Amor Corredor do Amor O Corredor do Amor É no Matadouro Mas em que lugar É ali É a ligação do Matadouro Com a Profilurbe ali Aonde? Até a gente teve Em que lugar Essa semana A gente teve No Corredor do Amor Onde? Quem me conta Tu vem Em vez de ir Para o saladeiro Tu vai Dobra direita Dobra direita Nunca passou No Corredor do Amor Já passei 500 vezes Não sabia que era ali Não sabia que era ali Mas disseram que ali Você realizou O conserto Naquela via ali De noite O pessoal não utiliza Mas no dia O pessoal não utiliza De noite utiliza Não Tem gente Que não Não é esses Que pedem o conserto Quem pede o conserto São os outros Que usa Para encurtar o caminho Entre a José Carlos Soriano E a Profilurbe Mas o que eu estava falando O negócio é calçamento Muitas vezes o pessoal cobra Como se Ah Esse governo não está dando bola Demo bola para tudo Queria eu Junto com o prefeito Com todos Todo o nosso grupo Que hoje trabalha Na prefeitura Fazia investimentos Assim Mas no momento Não é assim Terá Em cada Em cada bairro Terá Os pedidos são analisados São Visto com o maior carinho Hoje a Profilurbe Que tinha aquelas ruas Bem antigas ali Que não era calçado Está em final ali Os calçamentos Já estão na finaleira Entendeu A Galdeira está recebendo Na rua Teneguá ali O Saladeira irá receber O prefeito Mário já frezou isso aí A Vila Olimpo irá receber também São bairros que a gente se importa Bairros muito antigos Entendeu Que irão receber melhorias Na infraestrutura do município Entendeu Muitas vezes tu não consegue Fazer tudo Há um planejamento Quebra uma máquina É fácil às vezes É como Muitos vereadores ali Cobram Ah não faz Não é que não faça nada Não é Tu está sentado ali Fácil olhando É fácil Eu também Posso me sentar E criticar vários deles Entendeu Mas venha tentar fazer melhor Entendeu Eu tenho uma equipe Dedicada Nossa equipe hoje Parou quase de noite Fazendo o trabalho Tentando fazer da melhor forma O trabalho De arrumação De qualquer setor Entendeu E O negócio É trabalhar É fazer com planejamento E fazer bem feito Tenho certeza que Às vezes pode até demorar Às vezes um pedido Do morador Ou de alguma coisa Mas depois que a secretaria Estiver lá e fazer Vai gerar uma satisfação maior Nesse pessoal Muito bem Esse é o secretário Então já descobriam Que é o corredor da morte Não sabia Fiquei sabendo Já passei 500 De dia De noite Paramos por ele Vamos mudar Antônio Pedro Eu vou te entrevistar Quantas vezes tu passou No corredor da morte 500 vezes E parou Só passar Passei Me conta E o interior do município O interior também A gente dá uma boa Atenção no interior do município Tenta deixar da melhor Forma Depois daquelas chuvas Estragam Claro Que é uma região Que faz hora Que o pessoal solicita A região do São Diogo Região da Coxilha Que nós estaremos Semana que vem Indo para aquela localidade Lá para tentar Deixar da melhor forma Uma estrada transitável Os produtores de lá A gente se importa Muitas vezes a gente não consegue Ou cumprir o prazo Ou atrasa um pouco Mas eu acredito Várias pessoas Que a gente conversa Conseguem entender isso Não é uma má vontade Muitas vezes Tem Tem as dificuldades Que muitas vezes O pessoal que não está Trabalhando ali Não vê isso aí E muitas vezes O secretário Não tem como chegar aqui Tem que dizer Todas as dificuldades Que é trabalhar Numa secretaria de obras De qualquer município do estado Entendeu Graças a Deus Tu vê As pessoas elogiando O nosso cara Aí só não vê Quem não quer Tem pessoas às vezes Que são cegas E não querem ver as coisas Daí não adianta Tem pessoa que não quer ver Que não quer ver Que tem gente Às vezes que eu chego A pensar assim Tem gente que é contra Tudo que acontece em Guaraí Tem vereadores Que são contra Como se escuta Todos os dias Que são contra O que você faz E tem também Pessoas que são contra Isso aí Infelizmente Eles não querem ver O município Se tu faz uma obra Lá no bairro Fez de ficar em faceiro Ficam tristes Porque queriam Que não estivesse Acontecendo aquilo ali Tu vê Bom A última intervalo comercial Eu vou tocar em político Depois Eu convidei aqui O doutor Juarez Ele deu uma detonada Geral Nosso programa É aberto Para todo mundo Aqui A gente traz as pessoas As pessoas Um defende Um os acuso Então a gente tem que dar Partes iguais Para todo mundo Aqui expor O que pensa E o que defende Eu vou em intervalo comercial E volto já Se ajure Acessoria contábil Aberturas em empresas Rurais e comerciais Também Prestação de serviço Em breve É momento de você Declarar seu imposto de renda Pense sempre Acessoria contábil Se ajure Vestir-se com elegância Privilegio Do setor feminino Ah pessoal O homem também Tem que investir-se com elegância RM Story As últimas tendências Atualização Para o homem andar Na moda Elegante mesmo RM Story Na 7 de setembro Com a JB de Castilhos Procurando 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 Claro pessoal Encontramos Embalagens A maior variedade Zemparaí Na casa das embalagens Atendimento Variedade em produtos E bem ao lado Mister Festas Tudo para a sua festa Ser 10 Mister Festas E casa das embalagens O lugar ideal Para as grandes compras Móveis Móveis Bisonim Há décadas Mobiliando E deixando Sua casa Muito mais alegre Agora a parceria Móveis Bisonim E Toque Lar Móveis exclusivos Exclusividade Bisonim E Toque Lar Para deixar O seu ambiente Familiar Muito mais lindo A Madeireira E Ferragem Nistron São 39 anos Eu sou lado No momento da reforma Do sonho Da casa própria Sempre com as últimas Tendências No construir Do reformar Pessoal A Nistron Em novo local Um shogun amplo São 1.800 metros quadrados De puro prazer Novidade Atendimento Produtos de qualidade Estacionamento privativo Para mais de 50 carros Na reforma Na construção Na melhoria Da sua casa Sempre ao seu lado Há quase 4 décadas Ferragem Madeireira Nistron Uruguay Se joga a Copa Mundial De la FIFA Rusia 2018 E na Artigas Televisão Tendrás os partidos De la Celeste En vivo E para que não te perdas Ninguém Detalhe Por primeira vez En HD Vas a viver Momentos emocionantes Con o relato De Gerardo E os comentários De Leonardo Rodríguez Viernes 15 de junio Egipto Uruguay Miércoles 20 de junio Uruguay Arabia Saudita E lunes 25 de junio Uruguay Rusia Copa Mundial De la FIFA Rusia 2018 En Artigas TV El Mundial de Todos É verdade Mundial de Todos Todos os jogos do Uruguay Aqui na TV Artigas Agora Marcar aquele suave Estudia uma coisa O cara tem 1,86 Entendeu? É um pouquinho bandido Porque todo centroavante Tem que ser bandido Porque os zagueiros São bandidos Uma vez tinha um amigo meu Que jogava no Grêmio Se Antônio Quando o centroavante Entra de um beliscão Nele Mas aí O nome dele É Cassia Carpes Ele é deputado Foi zagueiro do Grêmio Se Antônio O centroavante Aqui Agora tem 300 câmeras Não pode mais Tapa, guspe E mesmo assim Os caras ainda fazem Fazem, né? Tudo tem como ver Eu até acho injusto Tu olhar depois Aconteceu No jogo Aconteceu Tem que ter as câmeras Para dar gol Não dar impedimento Muita bobagem A gente dá um coice No cara Um tapa Isso sempre existiu Mas vamos terminar com o jogo Vamos fazer jogo individual Sabe uma coisa Que a Burger 22 O melhor hambúrguer da cidade Nascer Passando o Banco do Brasil Estudia com a Marcela E ela comprando Salsicha Uruguaia Falando em cima É, mas eu dobro Da brasileira Mas o cachorro quente Da Burger 22 É com produtos uruguais Queijo cheddar Daqui do Uruguai Excelente qualidade E o hambúrguer É um espetáculo Nem podia ser Que o do Brasil Que não está conseguindo chegar Claro Essa hora Tem que estar parado E tem a corona Gelada também, né? Várias coronas Isso é claro Burger 22 Nascer Passando o Banco do Brasil Um lugar Espetacular Bom, meu amigo É o seguinte Sabe que Nosso programa A gente dê espaço Para todo mundo Eu sempre digo É questão de competência Competência Outro dia Eu trouxe dois O jogadores da oposição Touxe o Marconi O Mário Augusto E os dois brilharam Ontem veio o Jefferson E o Armênio E assim A gente dê espaço E quem for mais habilidoso Mais competente E o pessoal de casa Está analisando também Participando O pessoal de casa Está ligado Meu amigo É o seguinte Essa questão do hospital Rapaz O Jorge veio aqui Deu uma detonada Detonada Convidei o Andy Ah, eu gosto da entrevista Mas a gente tem que ouvir O governo também É que muitas vezes Não tem como se indispor Tu não pode dar bola Também Os prefeitos Juarez Tem coisas Às vezes que ele fala Que ele como trabalhou Lá deveria dar mais valor A instituição Como não é assim De sair difamando Uma casa de saúde Que nem de Quaraí Difamando O prefeito Ricardo Tem que ter um pouco mais De respeito E um respeito Com a nossa comunidade Porque o hospital Não é dele Nem meu Nem de ninguém É nosso Tem que trazer Sugestões Então se ele acha Que está tão ruim Nunca houve O investimento Que houve em Quaraí Nunca houve Um médico Que nem o Doutor Ricardo Que fosse tão dedicado Como todos Lá são dedicados Passou a fase Hoje E tem coisas Que eles não conseguem Aceitar Não conseguem aceitar Se houve Eu tenho certeza Que tem gente Para falar mal Mas tem mil Para defender Que foram bem tratados Entendeu A equipe do hospital Trabalha É uma equipe Dedicada Eu já trabalhei Na saúde Também Há dificuldades Para trabalharem Lá Não sabe O que Talvez Um médico Passe para estar Atendendo Lá Não tem hora Não tem dia E acredito Que o prefeito Ricardo Faz isso aí O doutor Ricardo Trabalha de coração Atende na clínica dele Para ter uma Grande melhoria Não existe isso aí Não está para se Beneficiar daquilo Até porque Ele não precisa Um cara Que não precisa Se não estivesse Na política Não estivesse Atendendo Não precisaria Disso aí Entendeu É um cara Dedicado Um dos melhores Gestor Trabalhei com muita Pouca gente Faz pouco Eu trabalho Nessa questão Mas assim Um cara Dedicado Um cara Administrador Ele e o Mário Uma dupla Boa Para administração Os caras Que estão fazendo Por Quaraí Todo mundo Teve o seu papel Em construir O nosso Quaraí Construir a nossa cidade Quem já passou Mas tu tem que aceitar Quando tu tem gente Mais competente E tem gente Fazendo melhor Não adianta Há os melhores E há os que são Um pouco pior Que os melhores Não adianta Tu atacar Atacar como É atacado O governo É atacado Eu nunca vi Um São poucos os vereadores Que te trazem Alguma solução Alguma sugestão Não é só assim Essa política Tem que mudar Essa política É de atacar Só criticar Teve pessoas ali Que adoram criticar Que já trabalharam Lá dentro E não fizeram Contavam com a caneta Não faz É fácil sentar E querer criticar Os vereadores Eu não posso criticar Secretário É Tem várias pessoas Que Graças a Deus Eu ando na rua Prefiro andar a pé Tenho que andar de cara É bom pra ter um contato Não, eu gosto de andar Tem um contato E me levantaram Uma questão Que eu perguntei Pro doutor Juarez Perguntar pra ti Doutor Juarez Essa questão Hospital Ricardo Não é questão Pessoal do senhor? Perguntei Pergunta pro senhor Só acha que Não tá vindo a questão Da pessoalidade Entre Juarez E Ricardo? Viro Eu pra mim Também virou Uma pessoalidade Entendeu? Eu acredito Que não há necessidade De estar atacando Uma pessoa Que Cansa O doutor Ricardo Aguentou até quieto Até o Mário É atacado Entendeu? Porque antes de tu falar Qualquer coisa a respeito De partido Como eu até falava Eu sou contra Disso aí De ter Ah, porque oposição Tem que falar O oposição tem que cobrar Cobrar Mas cobrar Não gritar Não adianta ir lá Pra câmera Gritar Sapatear Reclamar Vai lá E faz melhor Ou Vai pras urnas E ganha Então Mas não adianta gritar Quem manda é as urnas Quem manda é as urnas As urnas manda Hoje Quem ganhou Foi o doutor Ricardo Ah, mas não quis acabar O Mário Também ganhou O Mário era vice Uma chapa é feita de dois E dois é uma equipe E uma equipe Não é também O doutor Ricardo E o Mário Só Há uma equipe Por trás disso Há todo mundo Desde o funcionário Que recebe O pessoal Na recepção Da prefeitura Na recepção De qualquer lugar Até o que vai trabalhar Vai dirigir um caminhão Todas as secretarias Essa é uma equipe Se os que passaram Anteriores Fizeram alguma coisa E não tiveram A capacidade de fazer O que o doutor Ricardo E o Mário Estão fazendo Tem que aceitar Se não aceitam Concorram na próxima eleição Ganhem E mostram Que vocês sabem Fazendo melhor Eu tenho certeza Eu amanhã ou depois Um dia que não tiver Na prefeitura Eu não vou estar criticando Porque eu sei as dificuldades Tu vai votar Vender bombacha Não Eu que eu sei fazer também Claro Tônio Pedro A gente tem que trabalhar E quando a gente está À frente de alguma coisa Que nem está o prefeito Ricardo E o Mário Eles estão mostrando Que eles são capazes E que eles pensam em Quaraí E investem em Quaraí E trabalham E sabem usar Muitas vezes tem gente ali Que vai criticar É fácil criticar Eu quero ver fazer Fazer melhor Se acha Que vai ser um melhor prefeito Ou que vai ser um Melhor administrador Nas próximas eleições Você candidata Ganha E mostra Falar é fácil Tá certo Secretário de Obras Adriano Santos Meu convidado aqui Para bater esse papo aqui Falando sobre vários assuntos E amanhã tem música ouviu Amanhã tem Não vai ter o Calico Se o Bé Tinha vindo amanhã Não já ficava Amanhã não veio o Calico O Calico O Calico Mas tem que voltar O Calico Foi um sucesso E segundo ou terça Eu vou trazer o prefeito E tem Brasília Sim Tem que vir O Calico vai a Brasília Tem novidades Então vou convidar ele Para vir aqui Já vou ligar Chega hoje ele Hoje Já vou dar uma ligada Para ele amanhã Já para vir segunda-feira Porque tem novidades Eu tenho um minuto e meio Foi um prazer Ter ele aqui no programa Agradecer Eu acho que é importante Esse programa Está fazendo a diferença É um programa ótimo O pessoal comenta E um programa Que também deve ser visto Agora tu vem com um programa Novo aí Calma Novo aí Está no Tomara que saia do forno Está no forno E vá para o nosso município Juntamente com o município de Artigas E faz sucesso nos dois Também mandar um abraço Para toda a minha equipe Da Secretaria de Obras Ah, importante Dizer que o secretário Não é nada Se tu não tem uma equipe competente Verdade E graças a Deus Eu tenho uma equipe competente Que trabalha junto comigo Aí Faça Sol ou chuva Eles estão sendo trabalhando É na enchente É em tudo É uma equipe boa E os méritos Não são só meus Quando as coisas boas acontecem São deles também E as ruins também Não é só minha Claro São deles também Tem que compartilhar Um abraço para todo mundo aí Dizer que uma equipe é eu E eles Não sou ninguém sozinho Verdade Um abraço grande Bom final de semana E eu volto amanhã Com música ao vivo Aqui no programa Tchau pessoal Valeu E eu volto amanhã 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 Obrigado.